Pra você que não tá ligado, com esta bancada de trabalho, eu literalmente consigo fazer carros no Minecraft. E aqui na cidade de Utopia só existe uma bancada dessas, e eu tenho ela. E o meu plano é vender os carros pra conseguir muito dinheiro. Então, eu tomei a seguinte decisão. Hoje eu vou fazer uma base mil por cento secreta que ninguém nunca vai desconfiar pra poder esconder essa bancada. E assim, continuar cada vez mais evoluindo nessa cidade. A questão é, você consegue imaginar com qual item vai abrir minha passagem secreta? Assine o vídeo até o final, se inscreve no canal e bora lá ver. Antes de começar o nosso dia aqui no Minecraft Utopia, até porque estamos de noite. Muitos de vocês estão comentando pra eu parar de utilizar a cama na hora de dormir. Vocês comentaram que tem um jeito mais prático e legal. Se eu pegar três lãs roxas e fizer assim, eu consigo pegar um saco de dormir roxo. Se vai funcionar, eu não sei, mas vamos testar. Tá, é só clicar aqui e tá. É, funcionou. Ó, e ele volta pro inventário, que da hora. E manos do céu, como eu tô amando Minecraft Utopia. E vocês também, por sinal, não é à toa que teve dois vídeos ontem. Se vocês curtiram que ontem teve dois vídeos e vocês querem que mais algum dia saia dois vídeos, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu tô planejando fazer uma estreia, mas no sábado dá pra ter dois vídeos. Então faz o seguinte, todo mundo clica em compartilhar esse vídeo aqui. E se a gente chegar a mil compartilhamentos até meia-noite, eu posto dois vídeos no sábado, fechou? Agora, já que pela primeira vez a gente tem uma caixa de correio no nosso começo de vídeo, vamos utilizar ela. Aqui ó, LGJ, caixa de correio. E temos uma encomenda assim pela primeira vez. Tá, é um presente do gerente do banco, Luiz? Tá, por que o gerente do banco me daria um presente? Telegrama urgente para LGJ. Aviso de mu... Ah, bom dia, caro cidadão de Utopia. Você foi multado duas vezes. Multa número um, criar um palanque para leilão e ter um leilão ilegal sem autorização da prefeitura. É, realmente, esses dias eu fiz um leilão de carro pra ganhar uma grana e eu não comprei o espaço. Mas nem tinha como alugar. E multa número dois, abrir uma loja de uso de portal sem comprar o terreno para uso comercial. Tá, é, isso eu assumo. Foi parte do meu plano, mas eu não sabia que a multa ia vir tão rápido. Pague suas multas hoje ou seu terreno será demolido e suas lojas confiscadas para pagamento das multas. Pagar no banco. Então, vamos pra cidade pra nós pagar nossas multas e ver se nosso portal vendeu mais, né? Vai que ele vendeu mais. E pra pensar também, a gente tem que passar lá na nossa loja de minérios, porque vai que alguém comprou o nosso serviço de duplicação. A gente tem que entregar o resultado logo, né? Vamos ao primeiro de tudo, pagar nossa multa pra gente não ter nada confiscado. Depois a gente faz o resto. Estamos chegando aqui no banco. Oi, Jaime, bom? Ó, eu tenho dois papéis de multa. Vamos ver quanto que custa pra pagar uma multa, pelo menos, né? Uma multa é cincão. Tá, vamos pegar aqui, então, ó, nossas moedinhas de ferro. E vamos pagar a multa uma vez, duas vezes. Tá, vamos guardar esses comprovantes de multa aqui na nossa bolsa, né? Porque nunca se sabe. E, ó, vale aluguel de terreno 24 horas. Comprovante aluguel de 24 horas. Então, ah, que legal. Então, o gerente do banco, pelo menos ele implementou o sistema de alugar os terrenos por algum tempo, né? Quanto será que custa, por sinal? Ah, custa dois ferros. Então, um valor bom, eu teria pago. É mais barato que a multa, né? Ô, Jaime. Tá, e nosso portal, será que vendeu algo? Hum, não vendeu nada por agora. Mas, pra quem não tá ligado, esse aqui é o portal ilegal que a gente fez aqui. Eu abri esse estabelecimento de portal. Na realidade, eu acho que eu preciso comprar o terreno do portal. Eu paguei a multa, mas eu não comprei o terreno. Então, eu ia levar outra multa amanhã. Então, vamos resolver isso também. Aí sim, né? Mano, lajota acumulando dívidas com ideias ruins, né? Deixa eu pegar aqui, ó, 10 moedinhas de ferro, que é o equivalente a uma de ouro. E, vamos comprar um vale escritura de loja. Vou entregar aqui pra esse. E vamos pegar a nossa escritura de terreno. Pô, devolve aqui. Dá licença, dá licença, dá licença. Obrigado. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada, não. Bom, vamos levar a escritura agora do nosso portal. Antes que dê problema de novo, né? Eu vou colocar ele aqui, porque eu quero deixar claro que o portal é legalizado. Mas, eu acho que a escritura não fica tão legal aqui. Então, por enquanto, vamos deixar ele aqui. Agora, vamos descer lá na loja da Pok aqui. Ver se tem algo novo. E vamos pra nossa loja. Até porque, na realidade, eu tive uma ideia de coisa legal pra fazer na nossa loja. Pronto. Oi, por aqui, tudo bom? Ó, tem um livro de proteção quadro aqui no estoque. Eu vou comprar esse último aqui. Já que ninguém comprou, né? E, pelo menos, minha armadura fica aturada. Agora, vamos pra nossa loja ver se a gente tem alguma encomenda. Olha, né? Tudo bom? Se você sabia que ia ser a primeira loja de utopia e que não é propriedade do banco? Tô tão feliz de fazer parte disso. Ah, tamo junto, né? Fico feliz de saber. E, temos um cliente. E, dá a entender que foi o Biel. Bom demais. Vou pegar os minérios do Biel e colocar aqui, junto com o comprovante dele. Vamos colocar ele aqui no nosso baú da Lambreta. A gente já leva pra casa pra gente duplicar os minérios do Biel. O que eu quero ver é se ele pagou. Tá, a coleta de pagamentos tá em dois ferros. Então, foi a entrega comum. Muito obrigado pelo serviço, Ana. Bom, então, vamos pra casa esquentar todos esses minérios aqui. E, depois, eu quero fazer uns upgrades na loja. Eu tô com uma ideia muito legal de melhoria. E, eu acho que todo mundo vai adorar. Vocês vão ver. Mas, vamos fazer os minérios do Biel primeiro. Até por causa que, daí, eu tenho que entregar a moto do Biel. Pra quem não tá ligado, recentemente, teve um leilão de carros. E o Biel comprou essa moto aqui de mim. Ele comprou ela na cor vermelha. Então, a gente tem que pintar a moto, fazer um galão de gasolina e entregar pra ele. Aí, a gente já entrega os minérios juntos. Vai ser uma boa. Galera, só que é o seguinte. A gente vai esquentar os minérios do Biel. Pra gente poder fazer a encomenda dele, né? E eu tava dando uma olhada aqui. O Biel tem muito minério pra esquentar. E tá mais do que certo. O problema é, eu adoro a ideia de eu ficar esquentando os minérios. Mas, eu queria arrumar um risco de eu economizar tempo com isso. Porque, atualmente, pra eu esquentar o minério, o processo é o seguinte. Eu pego o minério que eu quero, eu coloco ele na fornalha. O minério vai começar a derreter. E depois que o minério esquenta, ele vira esse líquido aqui. Que é o ferro derretido. Aí, eu venho com o meu dreno e coloco pra ele cair aqui nesse vaso. Nessa bacia, né? E depois que ele caiu a quantia o suficiente, ele começa a esquentar. Na real, a endurecer. Eu não sei nem a palavra de certa pra isso, pra ser sincero. E depois que ele acaba o processo, ele faz esse barulhinho. E eu tenho um bloco de ferro. Porém, eu sei que eu tenho como automatizar. Que é colocando um funil aqui, enchendo de ferro. Agora, essas duas partes aqui, aparentemente, tem como automatizar também. Porém, eu preciso de alguma coisa que fique mandando a redstone de tempo em tempo. E eu achei uma coisa. Que é essa ampulheta flutuante. O problema é que, pra fazer ela, usar uns itens que eu não tenho. Tipo essa mana steel e esse vidro de mana. Mas, eu acho que o nosso amigo Carlinhos tem isso. Então, vamos falar com ele. Tá bom, gente. Estamos aqui na casa do Carlinhos e, olha, já tem uma caixa de correio. Só que ele não está na casa dele. Onde será que ele está? Hoje, velho? Olha, Carlinhos, tudo bom? Tudo bom, meu querido? Você está usando aí, velho? Cara, Carlinhos, eu estava precisando de você urgente, mano. Pra quê, mano? Então, Carlinhos, é que meio que eu estou tentando fazer uma automatização de redstone. O problema é que, pra usar ela, eu preciso de um item que eu não consigo fazer. Ah, mas que item que é esse, velho? Você precisa da minha ajuda? Então, o item que eu quero é uma ampulheta flutuante. E ela é do Botânia. E eu estou ligado que você está mexendo com o Botânia. Eu já fiz ela, ela está aqui, ó. Gê, vem cá ver. Uh, tu tem ela. Essa paradinha aqui, ó. Está vendo? Caraca, que da hora. E como que funciona ela? Então, basicamente, você coloca a areia nela, ó. Eu coloquei 44 areia. Aí, quando ela terminar de escorrer a areia, ela meio que dá um tique de redstone. Ah, então, basicamente, mas daí é infinito, né? Você colocaria uma vez só, né? Sim, ó, vou colocar no caso aqui, ó, uma areia só, Gê. Vamos ver. É muito rápido, ó. Olha lá. Exatamente o que eu preciso, Carlinhos. Exatamente o que eu preciso. Tá, tu consegue fazer mais uma para mim, então? E quanto que ia custar? Ah, velho, se eu falar pra você que eu tô com uma preguiça de fazer, como essa aqui, ó. Eu vendo essa aqui e depois eu faço outra pra mim. Mesmo? É mesmo, ó. Caraca, obrigado. E quanto que custa? Ah, uma manhã de febre. Ô, louco, tá baratinho assim, Carlinhos? Baratinho, baratinho, gente. Carlinhos, vou até te dar um bônus aqui, ó, mano, porque você providência o item instantaneamente, nem tive que esperar craftar, mano. Então, eu fiquei por 11 conto, então. Brigadão, tá, Carlinhos? Brigadão. Falou, gente. É nóis. Tá bom, eu não sei muito bem como funciona, então vamos testar junto. Teoricamente, tem aqui a ampulheta do tempo, a ampulheta flutuante, e aqui não precisa porque já tem vários minérios derretidos. Teoricamente, é só eu colocar, não sei, quatro areias, será que tá bom? Vamos ver. Vai passar. Tá, ele mandou descer, ele mandou descer. Mas o que acontece quando ele virar um bloco aqui? Vamos ver. Virou bloco, vamos ver. Nada. Tá, espera aí. Se eu colocar um barril aqui e um funil, vamos ver agora. Tá, tá esquentando. O bloco saiu. Ah, funcionou. Muito bom, tá? Então, vamos testar assim por enquanto. É o processo que a gente conseguiu agora pra automatizar, a gente pode fazer um melhor depois, mas por agora a gente vai adiantar muito a nossa vida. E bom, gente, como eu não quero que ele fique fazendo barras infinitas, eu vou até colocar um outro dreno aqui na nossa fornalha, só que eu vou colocar ele aqui, olha. Colocar ele bem aqui, aqui, aqui e aqui. Só que nesse caso, eu perdi o líquido daqui. Porém, pra nossa sorte, eu lembro quanto que era, porque eu tenho que ressarcir o bial desse minério que eu perdi. Era uma barrinha de ferro só, por isso que eu fiz até o dreno na parte. Agora, eu pego todos esses ferros aqui, coloco eles aqui, e teoricamente, se eu voltar daqui um tempinho, já vai estar tudo feito. Gente, eu tô muito feliz que tá funcionando aqui esse negócio do bial. Pra você ter ideia, eu fiz todos os ferros e tô fazendo os ouros agora. Tá tudo automatizado e funcionando muito bem. A única coisa que tá me incomodando um pouquinho é que a fornalha não tá tendo muito espaço pra fazer as coisas. Eu vou ver se consigo fazer mais um pouco do vidro da fornalha pra expandir ela. Ó, eu tenho um recurso pra fazer, só que eu tenho que esperar todos esses tijolos esquentarem. Até porque, se vocês olharem aqui, a minha fornalha vai lotar. Ó, não tem espaço pra fazer mais bloco de ouro, mano. Literalmente lotou. Mano, é incrível como a fornalha já esquentou tudo e ela tá só ficando lotada. Olha aqui, ó, tá bem no tamanho aqui certinho. Aí, ó, falta mais três vidros, mas eu acho que não vai ser necessário nesse caso que dessa vez. Ó, a nossa fornalha não tá mais lotada. Mas, mesmo assim, eu vou expandir ela só pra vocês verem. A gente tem 18 slots de fornalha aqui. Vamos expandir aqui. E agora nós temos... Uou, 27. De 18 pra 27 aumentou bastante. Tá bom, e os minérios do bial, então, já estão todos esquentados e estão aqui na caixa. Antes de eu levar pra loja, eu vou aproveitar aqui e vou pintar a moto do bial. De vermelho, como ele pediu. Nossa, ficou legal, né? Agora, o que falta é o seguinte. Que nem eu fiz pro Apu, eu vou fazer pro bial. Eu vou encher um galão de gasolina pra ele e vou andar um galão pra ele de graça. O meu plano é o seguinte. Que o bial já tem o galão de gasolina dele pra ele poder encher a própria moto de gasolina. Ele aprenda a fazer isso e assim que ele gastar o combustível, ele já tem que vir comprar mais comigo. Pra grafitar esse galão de gasolina até que é fácil, olha. Aí, ó. E como ontem a gente fez muita gasolina, a gente enche ele aqui e prontinho. Vou colocar aqui até até na traseira dele. Agora é só a gente sair pra entregar os minérios do bial. Na realidade, primeiro vamos entregar o minério e depois a moto, porque eu não quero estragar nada. E bom, gente, os minérios do bial já estão aqui. Vamos colocar eles todos aqui na parte de trás da nossa lambreta e vamos entregar. Porque eu tava pensando o seguinte, já que tá ficando de noite, se eu entregar pro bial os minérios agora, ele vai acordar com a encomenda dele na casa dele. E eu não sei se vocês já compraram alguma coisa online, mas pra mim a coisa mais legal que tem é quando eu acordo e de manhãzinha já chega na minha casa. É muito chato passar o dia todo esperando. Então, assim, a gente vai deixar o bial bem feliz e é muito possível que ele volte a usar nossa loja, não é mesmo? Eu acho que ele ainda não tem caixa de correio, então a gente vai ter que deixar logo na casa dele. Olha a delete ali, ó. Ou, 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 ou. Essa velocidade aqui, ó. Aqui é a rua, é rua, anda na caçada. É, mas você não viu que eu tava atravessando a rua? Mas, mas não tem, não tem, eu não ia pro banco, mas e aí, você tá bem, mano? Como você tá? Tô bem, e isso aí, LG? O que tá fazendo por aí? Tô de boa, eu tô indo entregar uma encomenda da minha loja de duplica minério. Ah, da hora. Olha, LG, queria aproveitar que você tá aqui, você viu o novo integrante aqui da cidade? O Carlinhos Bial? Não, um cara de terno em gravata que tá perto da minha base ali, pros cantos ali. Não, a única pessoa nova que eu vi foi o carteiro Jair Minho e a Ana que trabalha na minha loja. Não, pera. Sério mesmo? Ninguém viu aquele cara lá? De quem você tá falando? Você tem alguma prova? Tem alguma coisa aí? Pera, vamos ver. Vem cá, me segue. Eu acho que ele tá lá ainda. Então, eu já tentei falar com ele e o LG, só que ele é mudo, ele não fala nada comigo. Na verdade, ele não é mudo, ele fica tipo, hum, parece que ele tá pensando em alguma coisa. Vem cá, ele tá aqui, ó. Cara, antes ficava com os papos de Irobride, agora com isso, cara, qual que é a sua... Você tá vendo, LG? LG, eu vou te mostrar, calma, velho. Relaxa, relaxa aí, LG. Tô falando sério, velho. Ah, não tem ninguém. Olha, ele ficava por aqui. Aqui, aí. O quê? Onde? Eita, tem mesmo. Ô, 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 Zé, ô, ele não fala nada. Tá vendo? Ele fica assim, já fala uns quatro dias já, velho. Ficou tempo? Cara, já fala uns quatro dias que ele tá aqui, eu, espionando a nós. O que que ele quer? Eu não sei, LG. Eu tô tentando falar com ele, ele não fala uma palavra já faz quatro dias. Zé, eu não quero me envolver nisso, não, cara. Eu tô de boa. Ah, tá. E a gente deixa esse cara aí, não vai fazer nada, é isso? Mano, ele não me roubou a minha loja, ele é um possível cliente, ele não me atacou. Eu acho que a gente não pode jogar o livro pela capa, só porque ele tem um terno em nós, não. A gente não pode julgar ele, não, cara. Não, eu não tô julgando, mas, sei lá, o cara é muito estranho, né? Um cara do nada aparecendo na cidade e não falar uma pra nós, nem um bom dia. Ó, pra mim, é uma pessoa que não quer falar e tá andando pela floresta aqui da cidade, andando pelo, pelo, pelo parque. Então, assim, enquanto ele não fizer nada, eu acho que a gente tem que deixar ele, né? É, né? Vamos ver que bicho fala essa aí. Cara, na real, tenta levar alguma coisa pra ele, alguma coisa pra ele comer, alguma coisa pra ele, sei lá, alguma coisa legal pra ele, pra ver se ele, sabe, se ele fala, vai que faltou só, tipo, chegar na maneira certa nele. Hum, sem razão, cara. Eu vou tentar sair, eu vou tentar sair amanhã. Pois é, cara. Mas, enfim, ô, Dlete, eu vou lá que eu tenho que entregar as coisas do Biel, tá bom, mano? Ah, beleza, ele, gente. Passa na minha loja lá depois. Pode deixar. Mano, que papo é esse? Alguém me tirou uma dúvida? Essa pessoa tava na cidade faz tempo? Eu não vi ele nunca, mano. Eu definitivamente não conheci esse morador ou visitante da cidade de Utopia. De qualquer forma, a casa do Biel já está aqui. Vamos deixar pra ele aqui, ó, os minérios dele. Devolver a caixa depois. Obrigado pela preferência, traço L. Deixa eu colocar aqui a caixa de minérios do Biel. Pegar o meu ticket. Vamos lá na nossa loja do Bicaminérios falar com a Ana e devolver esse ticket pro estoque. Aí a gente aproveita e já pega a moto do Biel pra entregar pra ele. Já chegando aqui. Olá, Ana, tudo bom? Como que você tá? Deixa eu devolver aqui o ticket. Mano, agora que eu percebi, toda vez que fica de noite, a Ana tem a roupinha dela pra usar à noite. Só que é tipo pijama, né? Mas ela, mano, você fica aqui o dia inteiro, pode ir pra casa, filha. A loja nem se está aberta de noite, só que vem aqui a noite. Meu Deus do céu. Toma pão com o orvo aí. Tá, vai, vamos pra casa que eu tenho que entregar a moto do Biel ainda antes do amanhecer. Ó, a moto do Biel tá com um galão de combustível aqui. Então, basicamente, é só pegar ela no colo, subir na minha própria moto e dirigir sem as mãos. Não façam isso. Tá, vamos lá pra casa do Biel. Boa, tamo chegando aqui na residência do nosso mano Biel. Vou estacionar aqui. E eu também vou deixar a moto dele. O galão de gasolina tá aqui atrás, só que eu tô com medo dele não olhar. Então, vou fazer o seguinte, olha. Pegar um saco de presente aqui. Para, para, Biel Swift. Prontinho, tá aqui a motoca dele, tá aqui os minérios dele e tá aqui o galão de gasolina. Não, deixa eu deixar mais perto aqui, senhora. Vai ficar assim, ó. E eu vou colocar a moto em cima, pra ele ficar mais de olho ainda, ó. Pronto. Agora vamos pra casa, porque acabou de amanhecer. E eu acho que eu concluí o meu objetivo de entregar tudo pro Biel antes de ficar de manhã. Acabou de ficar de manhã, mas tá tudo bem, porque ele não tá em casa. E aí, por que ele chega, vai ter uma surpresa. E, bom, agora que a gente fez tudo isso, eu tava pensando no quê? Já que, provavelmente, o Apu e o Biel vão começar a andar com os carros deles por agora, mais pessoas vão ter interesse em ter seu próprio carro aqui no servidor. E, querendo ou não, qualquer um pode fazer os combustíveis. Mas os veículos, só eu consigo, porque eu sou a única pessoa que tem essa bancadinha aqui, olha. Com ela, a gente pode craftar qualquer carro. O legal dela é que ela não tem como craftar. E eu comprei ela na loja da Poki, então era um item raro. E como eu sou a única pessoa que tem ela, e meio que eu não tenho aonde esconder, eu tava pensando em fazer uma passagem secreta. E a passagem secreta que eu vou fazer é simplesmente genial. Eu achei esse modzinho aqui muito legal, no qual a gente consegue esconder os blocos. E eu achei uma trapdoor de ferro. E pra fazer ela, eu preciso, basicamente, de um alçapão de ferro e uma pasta camufladora. Que é uma bola de argila e corante. Argila, a gente tem aqui. E corante também. Então, agora, basicamente, eu venho aqui, faço um alçapão de ferro, coloco a pasta camufladora e pronto. Faço uma tochinha de redstone, misturo com pasta camufladora. E, por último, mas não menos importante, eu pego uma tocha e uma alavanca. Pronto. Temos tudo que eu vou precisar. Só que antes, a gente precisa de um local pra esconder nossas coisas, né? Então, o meu plano é abrir uma mini área aqui, pra gente usá-la como base secreta. Não precisa ser um local muito grande, porque a minha ideia é, literalmente, utilizar aqui pra esconder apenas essa bancada. As outras coisas, eu quero deixar lá fora ainda, pra não gerar suspeita. Então, aqui a gente vai ter, basicamente, um macaco, pra gente poder fazer as reformas dos veículos e construir eles. Tá, me parece uma área boa. Tá, eu fiz algumas escadas. Não sei se vai ser o suficiente, né? Ah, vai sim, vai sim, vai ser de boa. Agora, basicamente, o meu plano é colocar concreto aqui em tudo também. Ih, vou ter que fazer mais concreto. E colocar algum bloco nas paredes. Eu acho que vai ser concreto branco também. Tá, peraí, deixa eu arrumar essa sala aqui. Tá, eu fiz uma sala aqui. Não tá coisa mais linda, mas já é funcional. O meu plano é o seguinte. Aqui no meio tem a nossa estação de trabalho. Aqui eu coloquei duas mesas, pra depois eu colocar itens e decorações. E aqui, eu descobri esse bloco de concreto aqui, que é bem baratinho de fazer, bem legal. Eu vou colocar um macaco aqui, e um macaco aqui, pra gente poder fazer obras, basicamente. Ó, gente, fiz até dois macacos hidráulicos aqui, ó. Pra colocar um aqui, e outro aqui, pra quando a gente precisar fazer reparos em carros. Então, a gente já tem aqui, ó, pra fazer o carro. Aqui, pra mudar por dele, fazer reparo e tudo mais. E aqui, tá secreto. É o que você acha? Ainda não está secreto. Qualquer um consegue achar aqui. E agora, aqui, entra a parte legal. Como essa varinha aqui, que eu fiz desse mod dos itens secretos, eu posso salvar um bloco. No caso, eu salvei um bloco de madeira. Aqui, tem uma trepidora de ferro. Vou colocar ela aqui. E como eu tô com o bloco de madeira salvo, ele que tá ativo. Então, se eu pegar uma tocha alavanca e colocar aqui, a trepidora abre. Como vocês podem ver. E fecha. Primeiro, eu só quero testar se a trepidora tá funcionando aqui. Tá, tá funcionando. Se tiver escada aqui, ela continua funcionando? Deixa eu ver. Não, mas se aqui não tiver escada, continua. Agora, eu venho aqui e coloco uma decoração genérica só pra distrair, pra gerar menos suspeita ainda. E aqui, que é uma área que ninguém visita da minha casa, vai ser simplesmente a abertura dessa passagem. Eu posso mudar ela de local com o tempo, conforme eu sinto a necessidade. Mas, por enquanto, aqui já vai servir. Agora, deixa eu só passar essa redstone aqui. Está pronto. Terminei de fazer a redstone aqui. Foi até aqui de boinha. Agora, é o seguinte. Tá fechado. Clico, clico, clico. Não acontece nada. Giro, giro, giro. Não acontece nada. Mas, se eu vir aqui, clicar na minha tocha, abriu. Eu desço aqui. Tem acesso às coisas pra fazer carro que só eu tenho acesso. Volto pra cá. Aperto aqui. Fechou. Fecho aqui, ó. Ninguém nunca vai suspeitar. Isso que pensaram que eu era noob por ter uma casa de terra, né? Enfim, agora a gente pode começar a progredir cada vez mais. Clica no vídeo que tá aparecendo na tela. Tchau.